Tem que ir lá separar mais uma Porque se cada um pegar uma aqui, fodeu Não, eu Vai, chate, vamos Que senão essa porra não anda Play 5, bosta Dá 10% pros caras e Chira Chira? É, passou É que eu pedi tanta coisa pro Chira Essa semana aqui, eu falei tantas vezes O nome dele Por causa de discutir Minha minosa, não sei Vai, chate 280, 36, que nem podia dar Desconto, Mortal Shell 320, Demon's Souls 250, Chupa Jefinho Spider-Man 250 Immortal 190 Arise 330 Turtles 340 Ghostwire 160 Just Dance 22, 330 O 21, 250 Cobra que cai 2 310 Smurf 280 Justice League 360 Aquele de celular com a bolsa Beleza? 30% PSP Vai, chate 30%? 30%? PES 2009 50 Bob Esponja 140 Carros 120 Pocket Racers 140 Rátia de Clank Rátia de Clank Iron Man 2 160 Pequen 140 Splinter Cell 120 Lego Batman 120 Modination 120 PES 2011 50 Abra na marada Socon 60 Medal of Honor 150 Aragorn 120 PES 2009 70 Lumineers 70 Final Fantasy Bosta 230 Dungeon Knight 260 Triville 80 Marvel Esse aqui é o Super Squad 130 Tomb Raider 140 Sonic Rivals 180 Beowulf 80 Medal of Honor 2 80 Ascensa aqui Naruto Legend 130 Transformer 70 Toron 120 Carros 120 Smackdown Hound 80 Tekken 120 Crash Team 160 Brother in Arms 100 Need Shift 150 Undercover 160 Eu gosto de ler esse nome aqui Que tinha uma série que eu assistia Chamava Undercover Boss Era legal pra caralho GTA Liberty 240 Faice 240 Crash 220 Harry Potter Phoenix 140 Dissidia Dissidia Aqui é Japa 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 170 Bazzara 140 Sengoku Sengoku Hid Racer 140 Soul Eater 280 Sengoku 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 Hid Racer 140 Hid Racer 140 Hid Racer 130 Dragon Bosta 130 Carbon 130 Lothlint Little Big Planet 110 Hengoku É o primo do Sengoku 140 Riviera 140 Mano, aquele que eu não sei o nome 150 Hid Racer 1 140 Agora a gente voltou pros americanos Surpreendido 140 Lagon Shodals 120 Shawite 70 FIFA 07 90 08 70 PES 2009 Lacrado, hein? Você pode ser o primeiro a abrir, hein, Chate? Confia PES 2008 80 Tiger Woods 7 50 Ultimate Alliance 240 Warriors Orochi 170 Justice League Tá sem mano, acho, aqui 140 Decon 80 Tiger Woods 50 Pirata do Caribe 120 Daxter 70 End War 120 Undead Knight 260 Clone Wars 120 Sonic Rivals 220 Carbo Americano 170 E o Socão 60 20% Dos caras, vai Então Ó, na boa, hein? Jogo pirata de 30 contos Se você me pedir 20%, vocês sabem o que eu vou fazer, né? Piratinha é 30 Mano Beric Nucco 30 Quackshot 30 Lion King 30 Mickey 30 Galactic Crusader 30 Galactic Crusader 30 World Trophy Soccer 30 Slime World 30 Chucky Rock 30 Mano, põe aí, ó, lutinha louca 30 E tem outro Baric Nucco 30 30 Obrigado.